E aí, pessoal do canal. A gente tá aqui, tá? O que a gente vai fazer hoje? A gente vai multiplicar, né? Essa muda de ráfia. O que acontece? Essa muda eu ganhei ela. A mulher tava se desfazendo dela, ok? Aí, peguei ela pra mim, tá? Porque ela ia jogar ela fora. E a gente vê aqui, consegue ver aqui que ela tá bem judiada, né? Tá bem estragadinha. E a gente vai multiplicar, né? A gente vai fazer aqui. Dá pra fazer aqui. Deixa eu ver. Dá pra fazer... Uma, duas, três, quatro, cinco mudas muito top, né? Só que a gente vai fazer apenas três mudas muito top, tá? Vou fazer esse vídeo em partes, tá? Vou dividir em partes porque vai ser necessário que eu utilize as duas mãos para desenvolver esse processo. A primeira coisa que você tem que fazer quando você tem esse tipo de situação é retirar, né? Retirar todas as pragas que estão no vaso. Então, vamos fazer isso aqui rapidamente, né? Retirando todas. A planta tá bem judiada, né? Tirar o máximo que a gente conseguir. Ó, feita essa limpeza, né? Essa capina na planta, a gente vai... A gente vai fazer a mudança dessa. Tem que ter um grilo ali. Olha que louco. Olha só. Tá morto. Vou pegar ele aqui. Olha aí. É um grilinho, né? A segunda etapa é tirar ela do vaso. Pra tirar esse tipo de planta do vaso, pra fazer esse processo, eu prefiro, né? Eu prefiro que a terra esteja o mais seca possível, né? Olha só. Quanto ela tá seca. Então, assim, eu acho que vai ser super funcional. Então, vamos aí pra segunda parte do vídeo. Olha só. Pra você fazer essa operação, né? Você vai precisar dessas ferramentas. Uma cegueta, talvez um podão, uma pá pra você poder encher o podter. E, em últimos casos, aí, se for necessário, ter uma faca boa de corte. Então, olha só. Aqui a gente tem a seguinte situação. Aqui tá a nossa planta, né? E existem duas maneiras de você fazer isso. A primeira maneira é você retirar toda a terra que tá na raiz da planta, né? Seria você vir aqui, ó. E cuidadosamente quebrando pra retirar toda a terra que tá na planta, né? Pra fazer isso, vai demorar um pouco. Aqui, ó. A quantidade de brotos que estão vindo, ó. Um, dois, três, né? Ó, aqui um pequenininho. Quatro, cinco. Então, essa é uma forma, né? Você retirar completamente a terra. A segunda forma que eu vou fazer no vídeo é como tá muito bem separado. Vejam só. Aqui tá separadinho, tá distante. Dessa que tá distante, né? Desse conjunto aqui. Como tá bem separado, eu não vou, né? Fazer a retirada por completo, né? Retirar toda a terra. Porque pra retirar toda a terra, é... Dá um trabalho muito grande. Eu vou utilizar, né? De uma forma mais simples. Olha só. Como tá bem separado, se não tiver, aí você tem que retirar toda a terra, tá? Tem que retirar toda a terra. Pode utilizar a mangueira, né? O que que eu vou fazer? Ó, eu venho com a sereta aqui, ó. Olha só. Eu venho com a sereta aqui. Pego um distanciamento, ó. Ó. Vai sem dó. Ó. Pronto, ó. Separamos, né? Uma das mudas. Olha que bonito. Então, vamos continuar. Ok? Tirar aqui agora, ó. Olha só a distância que eu tô mantendo. Tá dando pra ver tranquilo aí no vídeo. Aqui, ó. A gente percebe, né? Que foi serrada a parte, né? Que essa planta aqui se comunicava com uma dessas outras duas. Não tem problema. Você pode separar. Aqui, se você quiser, ó. Nesses caras aqui, ó. Dá pra você ainda separar uma de cá. Uma muda. E de cá, outra muda. Pessoal, feita essa demonstração de como que se retira, né? Agora eu vou colocar. Vou pra segunda parte. Que é a gente colocando ela nos vasos. Pessoal, continuando o vídeo, né? Eu tô aqui debaixo. A gente tem um palmar aqui no fundo. E eu tô aqui debaixo de uma das árvores, né? Pra fazer a coleta da terra e colocar aqui no vaso, né? Então, ali embaixo eu fiz o processo de drenagem. De qual eu coloquei algumas britas no fundo desse vaso. Lembrando que essa planta aqui, ela não vai ficar nesse vaso eternamente, não, né? Assim que ela conseguir uma condição bacana. Que as raízes dela tiverem se desenvolvidas de forma bem interessante. A gente vai fazer a mudança dela pro vaso maior. Ou vai colocar no chão. Então, creio que esse processo aí deve levar no máximo, né? Pra esse vaso aqui, vou supor aí uns seis meses. Então, no final do ano, a gente pode novamente mexer nessa planta. Aqui, essa terra que eu tenho aqui, é uma terra que tem uma qualidade muito boa. Ela tá extremamente seca, né? Ela tá extremamente seca porque aqui não chove há muito tempo. Ela é uma terra muito adubada, tá? Ela é uma terra assim que fica debaixo das folhas. As folhas caem aqui e se decompõem de forma natural. E o resultado que eu tenho com essa terra aqui é excelente. Eu tô sem esterco pra me utilizar nessa planta. Se tiver o esterco, utilizo o esterco. Eu estou sem. Eu tô utilizando essa terra aqui, tá? Então, vamos continuar colocando aqui. A gente vai pôr mais ou menos, deixando aqui, ó. Até esse ponto aqui, ó. Ponto de terra. E vocês vão poder acompanhar o desenvolvimento desse mundo. Se funcionou, né? Vou colocar na parte de cá agora. Olha só. Pessoal, deixa o seu like. O vídeo ele batendo 100 likes, tá? Eu vou tá fazendo o próximo. Eu vou tá fazendo o outro aí com uma planta diferente. Mostrando como é que eu multiplico, como é que se desenvolve. É de certo. Lembrando que isso aqui é feito pesquisa. Faço a pesquisa. Faço o experimento funcionando. É o posto aqui no canal. O pessoal tá curioso aí pra ver como que tá o pé de goiaba. O pé de goiaba ainda tá no vaso. Em breve eu vou mostrar ele, tá? Ó, uma das mudas tá pronta, né? Eu vou fazer o mesmo com as outras duas. E a gente já vai aí pra próxima parte do nosso vídeo. Pessoal, continuando aqui, né? A desenvolver o processo. Então, vamos continuar colocando a terra. Mesma coisa. Coloquei pedrinha embaixo, né? Pra poder ficar bacana. Vamos continuar colocando a terra. Rapidinho aí você faz, né? Com uma muda aí. Você desenvolve mais duas dallas pra fazer mais sem problema nenhum, né? E o que que vai acontecer? Com o passar do tempo essas mudas que nós temos, né? Elas vão produzir outras mudas, tá? Agora falta só esse aqui, ó. Pessoal, lembrando que quando der aí 100 likes, né? Eu faço, posto outro vídeo aí com uma planta diferente mostrando como você faz a muda, etc. Tem diferentes espécies. Então, vamos bater 100 likes Batendo 100 likes E de novo no canal, né? Então, vamos continuar aqui. Cara, elas vão ficar, né? Extremamente bonitas. Foi necessário gravar o vídeo em partes porque em alguns momentos aí eu precisei utilizar das duas mãos e como eu não tenho ninguém que grava pra mim, né? Então, a gente dividiu o vídeo em partes. Deixa eu ver aqui que ficou bacana. Ficou. Então, vamos pegar uma visão de cima. Olha só um coisa aqui, ó. Ó, pessoal. Tá aí. Olha que bacana, né? Três vasos diferentes. Multiplicamos. Separamos a planta que tava só em um vaso. Agora vai se desenvolver. Eu creio que seja provável que seja bacana deixá-las aqui pelo menos por uns seis meses, né? E a gente vai acompanhar, né? Daqui alguns dias daqui um mês ou menos. Eu volto aqui e mostro pra vocês como que essas plantas estão. Pessoal, é isso aí. Se gostou do vídeo aquele sinal de joinha se não é inscrito no canal aproveita pra se inscrever e até o próximo vídeo aqui no canal. Forte abraço a todos. e aí e aí e aí e aí e aí e aí e aí